Fala galera que assiste meu canal Anderson na área e agora eu quero estar trazendo umas belas imagens aqui para vocês em uma cidade que eu estou aqui na França, a cidade se chama Vogue aqui tem uma paisagem rochosa muito bonita e fora aqui, olha só, top cara Bom, eu vou estar andando aqui e vou estar fazendo umas imagens aí para vocês, valeu, acompanha aí, obrigado Pessoal, vou tentar chegar no ponto mais alto ali para poder estar mostrando as imagens para vocês aqui surpreendente Olha só que top Olha que pôr do sol maravilhoso E essa parte aqui que eu vou estar indicando para vocês com o dedo, lá tem lugares onde você pode entrar São uma espécie de pequenas cavernas e você pode fazer um tour Claro que você tem que estar bem equipado com lanterna e tudo mais, mas é bem interessante Cada vez que eu subo mais um pouco mais bonito fica Olha que pôr do sol maravilhoso atrás da montanha e eu já estou cansado Aquele ali pessoal é o cemitério daqui de Vogue Olha só como é que é bem interessante olhar daqui de cima E agora aqui pessoal fazendo o caminho inverso aqui da trilha E é isso aí galera, não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like, compartilhar com a galera, deixar o seu comentário Apresentando mais um lugar aqui para vocês aqui da França A cidade que se chama Vogue Venham conferir Se vocês viajarem aqui para a França É um lugar que vale super a pena vocês Poderem dar uma passadinha aqui para poder conferir Esse pôr do sol Descendo lá atrás daquela montanha E a gente aqui na subida de outra montanha Valeu, é nóis!